Eu vou contar essa, então. É uma bosta. Estava vindo para cá outro dia, tinha comprado um carro novo. Falei, nossa, da hora, vai ver os quatro amigos aí, vou mostrar. Vem que o meu parceiro, vou mostrar para os moleques o carro novo. Foi mó bonitinho. Coloquei uma camiseta, a bermuda combinava, todo bonitinho para mostrar o carro novo. Entrei, bermuda branca. Nossa, feio. Entrei, estou mostrando o carro para os moleques, o moleque pirou no carro, que foda, que foda. Estamos voltando aqui para entrar. Mano, andando, me deu a vontade de peidar. Sim, vou mandar. Eu peidei, eu... Sabe quando você peida, arregalou? Eu peidei, eu fiz assim, ó. Caguei. Você pega na bunda só para ver se está molhado. Para ver se vazou da bermuda. Aí eu fiz assim, mano... Situação de bosta. Eu falei, eu sei que eu me caguei, mas eu quero saber se passou da cueca para a bermuda. Esse é o medo. Esse que é o perigo. Senão dá para ficar, né? Dá, cara, fica o medo. Cara, fica a bosta o dia inteiro, ó. Não passou o dia sentado. Ah, mas não passou da cueca, tá bom. Sentado no gel, né? Fica assado. Não, juro que se não tivesse passado da cueca, ia começar o episódio. Eu ia tirar a cueca, me limpar e ficar com a bermuda. Sim, sim. Foda-se. Tem que trabalhar. E aí, nisso que eu percebi que tinha cagado, estavam os quatro amigos tudo na minha frente, mano. Nossa. E aí, eu só desbaratinei e fui para o banheiro. Rapidinho assim, aí eu olhei e falei, mano, na hora que eu olhei, estava todo marrom a minha bermuda. Puta que pariu. Puta que pariu. Eu falei, caramba, eu me lavei daquele jeitão, né? Na pia. Meio que na pia. Meio que na pia. Meio que na pia. Isso não é a pia. Eu lavei o que na pia. Olha lá, o mítico lavar o rosto. Foi meio que na pia. Amarelado. Não, eu tirei o grosso do papel. Foi só uma coisa de leve. Foi de leve. Mas não tem mais coisa humilhante que se cagar na calça ou se cagar no chão? Humilhante, eu tive que colocar a bermuda, porque como que eu ia sair só de camiseta aqui do pão de pá? Ah, você meteu a bermuda com a cueca freada? Eu tive que meter a bermuda freada, a cueca eu joguei fora. Joguei fora. E aí, eu entrei no carro, cagado, sentei no carro. Carro novo. Carro novo. Você não está de lado? Como, mítico? Bem no meio do cu, não tem como. Você só senta com aquela parte. Eu fui embora, me troquei do tempo, mas eu caguei esse dia aí. Enfim, Dudu, forças. Forças. Próximo trampo, banheiro, privada. Nada de colocar a coisa no micro-ondas. Tira o micro-ondas do camarim. Não, só falta ele pôr e aperta a pipoca lá. Eu lembrei, teve uma que eu fiz, que foi num casamento, cara. Estava recém-casado com a K, né? E aí, fazia muito tempo que eu não saía, né? Esses rolês aí. Fui no casamento. Pô, daí fui com ela. Casamento judaico? Fomos de Uberzinho. É muito legal, cara. Tomou, meu mano. O casamento do Daniel, eu falo pra esse aqui, pra todo mundo, o casamento do Daniel foi o casamento mais legal. Como que é o casamento judaico? Porque levanta na cadeira. Esse bobeado é o casamento dele, até o bagulho. É uma puta fé legal demais, cara. Eu nunca tinha ido, foi o primeiro que eu fui. Preciso ir também. É da hora. Pô, é legal demais. Você bebe pra cacê, é uma puta festa legal. Aí eu fui, tomei pra caralho whisky, não sei o que, comi risoto, sobremesa, não sei o o que lá, daí beleza. Você tá bem em força, né? Aí chegamos, eu e a Camila tava louca também, a gente chegou já pra dormir, né? Aí eu dei uma passada no banheiro, tranquilo. Pá, fui no banheiro, dormi. Acordei meio-dia, né, mano? A moça que trabalha em casa não conseguiu olhar na minha cara. Falei, o que aconteceu? Falei, Maria, tudo bem? Ela falou, Fábio, você passou no banheiro ontem? Caralho, a primeira pergunta, sim. Eu falei, passei, Maria. Eu tava com dor de barriga, né? Pô, bebi, comi pra caramba, passei, ela falou, a próxima vez você levanta a tampa antes de cagar. Caguei em cima da tampa. Cara, você cagou o disco de vinil. Caguei em cima da tampa e fui dormir. Cagou o vinil. Caguei em cima da tampa, limpei. Você não sentiu que tinha que ter um vácuo na saída, velho? Não, acho que eu cheguei todo louco. Mas esse melão inteiro de bosta. Caguei no escuro. É, então, aí eu limpei, joguei o papel, dei a escada, nem vi a merda. E fui dormir. Tava em cima da tampa, tinha um bolo. Irmão do céu. Nossa, que merda. Dudu, tamo junto. Isso foi pra ele se sentir... Sororidade. Eu achei que eu já tinha feito merda na vida, parabéns. É, tamo junto. Isso é bom. Braço, Dudu. Ô, como que funciona? Toda semana você solta um vídeo lá. O que você faz pra você pegar os melhores assuntos? Como que você faz essa separação? É, na verdade, a separação a minha esposa tá vendo. Mas o... Ah, cara, acho que coisas que me chamam a atenção, né? Teve uma época que eu fiquei muito fazendo, pô, só política, sacaneando política, porque dá muito assunto. Ah, e tava na época disso também. Agora, mano, coisas que viralizam, assim, bastante, né? Temas que todo mundo tava falando. Falei do submarino? Falei do submarino. Foi o último vídeo que saiu. Então, eu fico esperando, na verdade, aconteceu uma merda, né? O Dudu Camargo. Ele vem, faz uma merda, a gente vai lá e faz piada. Mas, evidente, faz piada, mas, pô, fica com a dó, né? Fala que, pô, o cara... Ah, não, cagou no chão. Cagou no chão, João. Não, claro. Não tem dó, não. Não tem como. Não, não é dó, é assim, pô. Tomara que se recupere, né? Todo mundo é ser humano. Recuperar. Mas é na limão e ar. É, o foda é quando você pensa na pessoa que tava limpando, dá raivinha, né? Fala, mano, pô, sacanagem. Eu pensei pela Maria, que trabalha em casa, deu um aumento pra ela depois dessa cagada. Essa foi gente boa. Foi. Foi gente boa. Ela teve que limpar tua bosta com espátula, né, irmão? É, eu ia estar colado. Seca, né, meu irmão? Só passou a... Imagina ela vendo, né? É. Que situação, irmão. Cara maluco da porra. Onde eu tô, né, mano? 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 Onde eu tô, né, mano?